Já ponho pessoas a venzerem-se quando se cruzam comigo. Sim, e pronto, quando há grupinhos de miúdos e isso, também gozam porque estão juntos. Então há aquela união, começam a gozar no meio da rua. Mas pronto, houve sempre comentários parves, mas o melhor é ignorar. Um exemplo de Marilyn Mason nos videoclipes. Quando eu vi o primeiro, fiquei boquiaberta, porque eles têm um visual muito forte. Fiquei mesmo, tipo, afascinada a olhar para o videoclipe. Pronto, e esse tipo de coisas desperta em mim algo criativo.